Vamos pra Goiás, você conhece a vovó do tráfico? Ah, não? Mostra, ela, essa mulher que você vai ver, ela é conhecida como vovó do tráfico, já foi presa diversas vezes e agora, né, o Manuela Queiroz, volta pra cadeia de novo, parece até que gosta, bom dia. Não aprende, né Bruno? Muito bom dia pra você, bom dia a todos.